Já Dilson se apresenta, tenta fazer o cruzamento para a área, bola fechada, Wagner! Gol! Ainda o Marquinhos Paraná tenta limpar para bater, entra na área, bateu, o toque do Wagner! Gol! Wagner, do Cruzeiro! O escanteio já cobrado pelo Wagner, Fabrício, bola para a área, desvio de cabeça! Gol! Tiago Heleno! De perna esquerda, Wagner, bola na pequena área, desvio, gol! Gol! Tiago Heleno! Aperto com a perna esquerda, chegou para cortar o Léo Fortunato, Marquinhos Paraná, do lançamento com o Leandro Domingues, passou pelo marcador, aí o Leandro vai entrar na área, pode pintar o gol, tocou! Gol! O Apodi tenta fazer a jogada, joga para a área, a zaga tenta tirar, Guilherme tentou emendar, furou o Guilherme, Leandro Domingues bateu, ele pediu o pênalti, e o árbitro está marcando. Pode pintar o segundo do Cruzeiro, Marcinho bateu, gol! Pela reação do Charles. Aí o Charles bateu de longe, gol! Charles! Bate ao tiravo! O Cruzeiro! Atachar o espaço, o toque lá na frente, micão, bola no braço e o pênalti! Pênalti para o Cruzeiro! Marcel autorizado, ele e o goleiro, o taço, Marcel, perna direita, bateu, gol! Aí o Guarani, Jajá, na cara do gol, gol! Gol! Jajá! Virou primeiro a defesa do Guarani, Marcel recebeu, pode finalizar, gol! 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 Marcel! Segundo gol do Cruzeiro, segundo dele no jogo! Jajá, foi para o chão, pênalti! Pênalti para o Guarani! William Cesar, para a cobrança, chutou, gol! Aí o Cruzeiro, com o Marcinho, chamou para a perna esquerda, gol, gol! Gol! Marcinho! Agora o Vila chega bem, hein? Com o Ricardinho, para o Jonatas, na área, dominou, pode marcar, limpou, tocou no canto! Gol! Avançando o Marquinhos Paraná, tocou na frente, com o Marcelo, arriscou, bateu, tenta tocar para o gol, gol! Leandro Domingues, do Cruzeiro! Aí toca no meio, olha onde está o Fernandinho, estava ali no meio e acabou sendo desarmado. E o Vila chega, com o Ricardinho, entrou na área, saiu o Fábio, o Ricardinho! Gol! Aí o Apodi fez o cruzamento para a área, Marcelo de cabeça, Marcelo Moreno! Gol! Moreno! Carlos, Wagner, para a área, para o Marcelo, a bola escapou. O assistente deu o pênalti, Rogério. Marcel encarando o goleiro, lá vai o Marcelo, correu, no canto! Gol! Gol! Do Cruzeiro! É o levantamento para a área, cabeçada, gol! Gol! René! Para o Social! Conseguiu o toque para o Leandro Domingues. A entrada da área, o toque de primeira. Marcinho! Gol! Marcinho! O Cruzeiro empata! Charles, o toque próprio de cinco jogadores esperando o cruzamento. O toque rasteiro para o Zé Eduardo, ele rasteira. Olha o gol! Gol! Tiago Martinelli! Livre de marcação, dentro da pequena área do Social. Vira, vira, cruzeirense para cima do Social no empatingão. Abre a jogada para achar o gol para o companheiro. Recebeu o Ramírez. Marcinho pode finalizar. Juninho olha o gol para fora! Quase, quase o primeiro. Para ninguém. Estou se lamentando ali o Anderson. Andrei, bobeou, olha o gol! Gol! Bruno Mineiro do Rio Branco! Tiago Martinelli deixou a bola chegar até o goleiro Andrei. Que bobeou realmente no lance. O Jonathan que agora há pouco acertou o travessão. Wagner acionado, levantou. Foi! Gol! Marcelo Moreno! Desce o Democrata, bateu! Gol! 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 Apreensiva torcida do Democrata. Apodi! Gol! Apodi para o Cruzeiro! E o cruzamento lá para dentro da área. Chegou para... Um toque de cabeça. Gol! Thiago Gosling! Thiago Gosling, número 4! A bola foi entrando de mansinho. Ele subiu para cabecear na marca do pênalti. Um para o Cruzeiro. Zero para o Itu e o Taba. Barone vai para a cobrança. Só tem um na barreira ali. Aí o Barone colocou direto para o gole. Toque de cabeça! Gol! Tinho, número 9! Wagner, torcedor se anima. Cruzeiro chega. Fabinho na área, tocou na saída do goleiro. Gol! Do Cruzeiro! E agora tem a oportunidade aí com o Wagner, jogando para a área, batido no canto! Gol! Marcinho! Do Cruzeiro! É falta de longe. Batida forte, a bola bateu no Espinosa na sequência. Um chute! Gol! Dessa bola. Na entrada da área e na meia-lua. Olha a bola tocada com o Guilherme. Funcionou a jogada ensaiada, a bola para a área, o toque por cima. A bola bate na trave. Espinosa. Briga também o Moreno, desvio para o gol. Gol! Espinosa do Cruzeiro! Busca virada. Ramires, Moreno na área, bateu com o pé na esquerda. Gol! Moreno do Cruzeiro! Devolução para o Wagner, paradinha, preferiu o outro lado, agora sim. Bola para a área, Henrique na segunda, a trave, é do gol! Gol! Ramires! De uma decisão como essa, realmente deve ser muito ruim. Está ali o Jardilson, bonito o Breivling, Jardilson, cruzou, e o gol contra! Gol! Esse que recua para o goleiro Fábio. Bola rolada para o Jardilson, saída de bola perigosa do Cruzeiro. Vai chegar o Ituiutama, gol! Guilherme, bola devolvida para o Ramires, ele já cruzou no jogo, pênalti! Pênalti para o Cruzeiro! Terceira vez, autorizando o Marcelo Moreno. Bateu! Gol! Marcelo Moreno! O Cruzeiro, procurando o quarto gol, Guilherme, o cobertura! Gol! Laço! Guilherme! Guilherme! 71% dos votos da torcida do Cruzeiro. Aí o gol, o gol do Ituiutama! Ataque o zagueiro do Ituiutama. Já fez quatro gols nesse campeonato mineiro. Elton Felipe tocou, Pachola, gol! Gol! Outra vez aí o Pachola para a cobrança, com a perna esquerda, joga para a área. Outra vez o Ituiutama chega com perigo, a batida, cruzamento, a bola na segunda trave. Gol! Marcinho, dominou, caiu no pé do Camisa 10, o vizinho Espinosa! Gol! Gol! E o Leandro Domingues chega, cheio de animação, por cobertura! Gol! Também querendo dele, o Boliviano Moreno. Guilherme na área, Ramírez também. Cruzamento, Guilherme no canto! Gol! Guilherme do Cruzeiro! Cruzeiro manda para a área, cinco jogadores, e deixa o Henrique ali na meia-lua. Está aí a cobrança, a bola pelo alto, sai o Juninho, toca, a bola para a rede! Gol! Moreno! Enquanto você vê o Jardilson chegando à linha de fundo, o cruzamento, falhou, o goleiro! Gol! Do Cruzeiro! Temos aí, quatro finalizações para cada lado, mas as finalizações, obviamente, do Cruzeiro foram mais certeiras. Olha o Ramírez chegando na área, o Cruzeiro pode finalizar de novo, toca e por cima! Gol! Ramírez! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Guilherme no canto! Gol! Guilherme do Cruzeiro! Aí o capitão do Atlético, o zagueiro, que virou atacante. Guilherme tomou a bola, e agora está sem zagueiro ali o Atlético. Guilherme tocou na frente, Leandro Domingues, vai em velocidade, o goleiro saiu, Domingues, Domingues na área, desviou. Guilherme, Wagner na área, goooooooool! Wagner! O quinto gol do Cruzeiro do Mineiro! Marquinhos Paraná, bom toque ali com o Wagner. E o Cruzeiro chega, cruzamento para o Moreno, na segunda trave de cabeça! GOOOOOOOL! Moreno! Do Cruzeiro! Olha, e a confusão ali no campo. Marinho, Danilinho, o Thiago Martinelli parece ser o mais calmo ali. Chega também ali o Jonathan, o Danilinho está irritado. Não, o Arthur conversou lá com o assistente. Vermelho para o Danilinho, hein? Vermelho para o Danilinho. O Danilinho reclama, mas ele está respeitando a marcação do Evandro Romano, você vê. Agora, alguma coisa aconteceu para o Danilinho ter toda essa atitude. Alguém fez alguma coisa com ele. Acho que ele está apontando para o Charles ali, se eu não me engano, ele está apontando para o Charles ali. Eu acho que ele vai expulsar o Charles, mas vai tirá-lo aqui, vai ser proativo para evitar qualquer confusão. Vai trazê-lo até a beirada do campo e aplicar o cartão vermelho nele. É o que ele faz. Ótimo, parabéns. Corretíssima atitude do Evandro Romano. Acabou! O Cruzeiro é campeão mineiro de 2008! Um para o Cruzeiro, zero para o Atlético. O Cruzeiro fecha o Campeonato Mineiro com vitória.